Quem acompanha o nosso trabalho aqui no Mac Magazine sabe que a nossa produção de vídeo aqui, o canal do Mac Magazine no YouTube, é, salvo raras exceções, feito inteiramente por mim. De roteiro, a montagem de equipamentos, luz, câmera, áudio, edição, publicação, enfim. É um trabalho árduo, mas que eu gosto muito, peguei gosto pela coisa. Mas se tem uma coisa que isso implica, uma responsabilidade, uma atenção que eu tenho que ter pra tudo dar certo, que é complicada e já houve vários casos em que eu talvez esqueci de ligar uma câmera, ou de ativar o microfone, ou de ajustar o ganho corretamente, ou a exposição e o foco de uma câmera, vocês já acompanharam aí a evolução do nosso canal, alguns vídeos que não saíram perfeitamente como deveriam, por isso eu valorizo muito tecnologias que chegam pra nos ajudar, especialmente quando você é como eu, um one man band, como a gente chama, que você precisa controlar tudo, então se tem algo que funcione de forma automática, ou que a tecnologia te ajude a evitar erros, evitar problemas, isso é algo que eu valorizo demais, e é por isso que eu fiquei super contente em conhecer aqui, o Wireless Pro, novo sistema sem fio de áudio da Rode, que utiliza a tecnologia Series 4 deles aqui, de última geração, com transmissão de até 260 metros de distância. A segunda novidade aqui é incrível, já já eu falo dela, 32-bit float, e ele também faz até sincronização via timecode. Antes da gente continuar esse unboxing, vale notar como que a gente chegou até aqui. Esse daqui, meus amigos, é o Wireless Go 2, eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, já tem quase 3 anos, e foi o primeiro sistema de transmissão de áudio sem fio aqui, que eu usei de forma hard, usei bastante esse sisteminha aqui, e ele recentemente ganhou um irmão na sua família, que é o chamado Wireless Mi, muito parecido, mas isso daqui é uma versão um pouco mais básica, também temos vídeo completo aqui dele no canal, ele não faz, por exemplo, gravação interna de áudio aqui, mas ele veio com uma tecnologia que está agora no Wireless Pro também, chamada Gain Assist, que é como se fosse um ajuste de ganho de áudio automatizado, mas muito melhor e com algoritmos muito mais avançados do que, por exemplo, um alto ganho do volume de áudio do microfone do seu computador. É uma tecnologia muito mais bacana que ajuda a evitar esses erros quando você está fazendo uma gravação, por exemplo, de áudio conectada na sua câmera ou no seu smartphone. Esse sisteminha Wireless Pro vem com isso tudo e muito mais, aqui na parte inferior vocês podem ver que ele é made for iPhone, for iPad, for iPod, e é claro, também compatível com dispositivos USB tipo C, ou seja, não importa se o seu iPhone tem Lightning, se tem USB tipo C, se você usa um iPad, você pode conectar esse sistema sem fio para fazer gravações locais no seu smartphone, no seu tablet, no seu Mac ou diretamente numa câmera profissional como essa que vocês estão me assistindo agora. Aqui vamos então passeando pela caixa do Wireless Pro, aqui do outro lado ele já indica que inclui dois microfones de lapela, e como eu falei funciona com câmeras e smartphones, e aqui na parte traseira mais algumas informações para quem se interessar. Vamos abrir tudo aqui rapidinho então. A caixinha é bastante compacta, mas vocês vão ver que tem bastante coisa aqui dentro. Olha só, a gente já abre aqui e se depara com duas cases, uma com a identificação Wireless Pro e a outra muito parecida, só que sem essa identificação. Já já eu mostro para vocês o que tem dentro delas. Vem aqui o manualzinho também regulatório com guia de uso rápido e tudo mais, e aqui em cima um cabo USB tipo C para USB tipo C, que olha só, tem até uma identificação aqui que transfere dados a 5 gigabits por segundo e pode recarregar dispositivos a até 60 watts de potência. Beleza, vamos deixar isso aqui de lado então. E eu vou começar aqui com a case que não veio com essa identificação, que é a case de acessórios. E caras, a Rode mandou ver aqui, ela mandou tudo o que você precisa para captar o áudio da forma que você quiser. Todos os acessórios que você possa imaginar num sistema como esse estão incluídos aqui nessa case. Olha só. Cabinho USB tipo C mais curto aqui para você carregar os transmissores, o receptor ou conectar eles a um dispositivo USB tipo C, é claro. Cabinho Lightning, como eu falei, é MFI esse produto aqui. Cabo TRS para TRS para você conectar o receptor a uma câmera DSLR ou mirrorless. Aqui já indo para baixo a gente tem um conjunto de Mag Clips da Rode para você usar ele magneticamente. E sim, propositalmente para esse vídeo, como a gente está falando do Wireless Pro, eu estou usando ele aqui de forma visível na minha camisa, é uma camisa branca então ele está mais visível do que o tudo, não é assim que eu uso normalmente, já já eu falo disso, mas ele está aqui com um Mag Clip então, tem um imã por parte de dentro da minha camisa que se gruda nele e eu posso posicionar ele como eu quiser dessa forma aqui. Abrindo essa abinha aqui na parte central da case, a gente ainda tem mais coisas aqui embaixo. Eles mandam um paninho aqui para você limpar os seus transmissores e receptores, bem simpático. Nesse saquinho aqui a gente tem um conjunto de identificadores coloridos, suportezinho para o microfone de lapela, anti-puff e tudo mais. Olha só que incrível, como eu tinha falado lá na caixa, eles mandam aqui dois Lavalier 2, que é o melhor microfone de lapela que a Rode fabrica hoje, já está incluso então na caixa aqui do Wireless Pro. Tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente mostra e testa esse microfone de lapela, que é inclusive como eu costumo usar. Eu ligo o microfone de lapela em um dos transmissores, deixo o transmissor então preso, por exemplo, num bolso da calça e aí prendo o lapela aqui em cima, funciona maravilhosamente bem dessa forma, eles já enviam dois então na caixa. E lá embaixo aqui uma série de gatinhos mortos aqui de windshields para você usar tanto o lapela quanto os próprios transmissores aqui nativos com seus microfones em situações externas de muito vento, isso daqui faz toda a diferença, além do manualzinho aqui também do Lavalier 2. Não está tudo, isso daqui de volta é coisa aí nessa caixinha e vamos então para a case principal aqui do Wireless Pro. Aqui está o sistema de fato, uma case bastante resistente, rígida, bem simpaticazinha. Na parte traseira a gente tem então a porta USB tipo C, tanto para recarga quanto para transferência de dados, já já eu mostro isso funcionando na prática. Tem um botãozinho aqui que também mostra o estado da bateria dela, nesse momento aqui não está com a bateria cheia, eu acabei de abrir o produto e vamos abrir aqui então para conferir como é. Então essa case aqui abriga os três itens do pacote, esse primeiro aqui é o receptor, é onde você vai conectar a sua câmera, que tem a telinha aqui com todas as informações, na parte inferior a gente tem botões aqui de controle de ganho, de canais, de forma de captação, se você vai mesclar ou separar cada um dos canais, aqui na direita o Wireless Pro, na parte superior outro botão aqui de controle geral, e do outro lado a porta USB tipo C, bem como a porta de áudio analógica aqui TRS, para você ligar esse receptor à sua câmera. E vocês podem ver que a base de design aqui continua exatamente a mesma aqui desde o Wireless Go 2. Seguindo aqui a gente tem um dos transmissores então, eles são os dois iguais, mas a gente já pode ver aqui várias luzes e indicadoras que facilitam a gente ter mais controle sobre como ele está funcionando, em termos principalmente de estado da bateria e de gravação. Na parte inferior temos um botão aqui de controle, na parte traseira o tradicional clip, aqui em cima a gente tem o botão de rack de gravação, o microfone e o conector para microfone de lapela, de um lado o Wireless Pro, do outro lado a porta USB tipo C, e como eu falei o outro transmissor é igualzinho, está aqui também na caixa, só mais em detalhes, essas luzes aqui superiores indicam a conectividade dele, e se ele está gravando ou não, o ícone ali de rack. E uma outra coisa fantástica que a Rode resolveu aqui nessa nova geração, é que esse conector aqui para o microfone de lapela, ele tem trava, ele tem uma rosca de trava, então isso evita que você sem querer desconecte, isso já aconteceu, foi um desses problemas de eu trabalhar sozinho, teve uma vez que eu fui colocar o transmissor no bolso da minha calça e eu acabei puxando um pouquinho só o conector do microfone de lapela e ele perdeu a conexão e o áudio ficou uma porcaria. Com essa rosquinha aqui você garante que eles ficam presos com total segurança. E aqui está a base da case em si, vocês veem que não tem nenhum tipo de conecto magnético, eles se encaixam ali pela própria porta USB tipo C, dando total segurança também aqui na conectividade aqui para recarga e transferência de dados. Tem o transmissor 1, o transmissor 2 e o receptor, cada um deles no seu devido local. E olha só, aqui está a telinha do receptor, vocês veem que tem várias informações ali de ganho, de como é que está a conectividade, bateria e tudo mais, e quando eu pego um dos transmissores e aperto o rack aqui para gravar, ele também indica na telinha aqui com uma bolinha vermelha de que está havendo uma gravação local em um dos transmissores. E esse é, sem dúvida nenhuma, o maior diferencial entre o Wireless Pro e o Wireless Go 2 em relação ao Wireless Mi, essa gravação interna local aqui, que no caso do Wireless Pro tem 32 GB em cada um dos transmissores. Então, é espaço de sobra, mesmo você gravando a 32-bit float em Wave, é espaço de sobra para horas e horas de gravação, totalmente livre de falhas, então não depende da conexão entre o transmissor e o receptor. E, aliás, neste momento, inclusive, eu não estou com o receptor conectado à minha câmera, eu estou gravando localmente aqui, o receptor e o outro transmissor estão neste momento aqui dentro da case, então eu simplesmente tirei um dos transmissores, coloquei aqui para gravar e estou fazendo a captação aqui, depois eu faço o sync com o áudio da câmera. Mas, Rafael, que diabo é isso de 32-bit float que você tanto fala? Olha só, eu nem precisei ajustar o ganho desse transmissor aqui, eu simplesmente apertei REC e não tenho que me preocupar. Eu falei um pouquinho sobre essa tecnologia no meu vídeo sobre o NT1 de 5ª geração, um microfone condensador da Rode, que também dispõe dessa tecnologia, mas agora a gente está aqui num transmissor super compacto, sem fio, que eu posso usar diariamente aqui nas minhas gravações para o YouTube, e o que isso significa é que eu não preciso mais me preocupar com o ganho de áudio, e nem se o áudio vai estourar ou se ele vai estar baixo demais. Grosso modo falando, 32-bit float significa que a gente tem um alcance dinâmico de áudio muito, absurdamente ampliado em comparação com uma gravação convencional em 24-bits, por exemplo. Então, imagine que você está acostumado aí com o seu microfone a você pegar ali a média da sua voz, você está aqui e ele consegue captar até se você falar um pouco mais alto, ela bate aqui, se você falar um pouquinho mais baixo, ela bate aqui, mas se você passar desses limites, se você falar baixo demais, ele não vai captar nada, e se você falar alto demais, ele vai clipar, ele vai estourar o áudio. Com o 32-bit float, isso daqui basicamente aumenta absurdamente, é uma coisa, não é um salto pequeno, é um salto animal a ponto de você ser praticamente impossível você clipar esse áudio. Mesmo se eu falar mais alto aqui, por exemplo, vocês vão ver que a captação foi ok, não houve clipping. Assim como se eu falar super baixinho, ele também vai captar o meu áudio perfeitamente aqui, sem introduzir ruído, mesmo depois de eu fazer a equalização disso na edição. Então, eu não preciso mais me preocupar em ajustar o ganho do áudio, eu simplesmente coloco para gravar e eu sei que vai ficar tudo cristalino, seja usando o microfone aqui embutido nesse transmissor, como eu estou fazendo nesse vídeo, ou com o microfone de lapela conectado a um dos transmissores. Falando nisso, vou pegar aqui o outro transmissor para mostrar para vocês mais em detalhes sobre essa travinha aqui que eu havia dito. Como vocês podem ver aqui no conector do Lavalier 2, a gente tem uma rosquinha integrada nele aqui, então eu posso justamente usar isso para prender ele aqui na trava. Esse daqui é a forma convencional, se não houvesse a rosquinha, era só prender aqui, ele já está passando dados aqui sem problema nenhum, mas qualquer coisa que eu puxo aqui, ele sai. Com essa rosca, eu posso então aqui, girar ele aqui e prender definitivamente aqui, de forma que ele não vai mais sair. Então, posso puxar aqui à vontade que ele fica fixo, garantindo aqui então que o meu áudio vai ser captado aqui, gravado sem problema nenhum. Embora eu esteja já gravando esse áudio principal aqui do vídeo no primeiro transmissor, eu também posso vir aqui no segundo, apertar para gravar, indicador já está feito ali. E aqui, neste momento, eu passei aqui o áudio para o microfone de lapela. Não vou prender aqui na minha camisa, mas é só um exemplo aqui, até para a gente também gravar um outro arquivo de áudio nesse transmissor aqui secundário, que eu vou agora conectar o meu Mac para vocês verem como funciona isso. Então, olha só, estou com o receptor e um dos transmissores aqui na case, poderia estar os dois agora, e essa é uma das magias aqui dessa case, é que quando eu conecto no Mac, eu consigo ver todos eles, os três componentes de uma vez só aqui, usando o aplicativo Rode Central. Vamos então conectar aqui a case via USB tipo C no Mac. E olha só, aparecem já automaticamente aqui a Charge Case, que é o estojo aqui com firmware. Então, a gente pode fazer a atualização de firmware de todos esses componentes de uma vez só aqui. Eles já estão devidamente atualizados, mas quando sai a atualização com um clique, ele já aplica nos três componentes de uma só vez. E eu estou vendo, claro, aqui apenas um dos transmissores, porque o outro está aqui na minha camisa. Então, na área do receptor, a gente tem os ajustes aqui de roteamento, se a gente vai usar isso daqui mesclado ou separado. O Game Mode, que você ainda pode usar aqui para definições como esse daqui, que está definido para a Sony A7S III, a minha câmera. Então, se eu quiser fazer gravação local na câmera, não tem 32-bit float, é uma gravação convencional, mas ele já tem aqui ajustes pré-definidos para você fazer a captação do áudio da melhor forma possível, sem nenhuma surpresa. Temos ajustes aqui também de backlight, de funcionamento do botão, e esse outro recurso aqui fantástico de timecode, que é uma coisa que eu não uso, é realmente muito para profissionais, era algo que profissionais pediam muito para a Rode, mas basicamente o Wireless Pro virou agora um gerador de timecode super preciso. Ele tem um chip dentro dele que faz essa geração de timecode de uma forma muito profissional, e o que significa que ele pode gerar um longo código numérico com base no dia, na hora, no minuto, e nos frames do seu vídeo. Você define aqui a taxa de frames que você vai captar o seu vídeo, e aí quando você conecta o Wireless Pro às suas câmeras, ele vai syncar o timecode com o timecode das câmeras. Você precisa ter uma câmera que faça isso, mas imagina um cenário que você esteja fazendo uma filmagem com quatro câmeras em simultâneo. Você pode usar o Wireless Pro para syncar o timecode nas quatro câmeras, e aí depois na hora de edição fica super simples de fazer esse sync de múltiplos ângulos, sem, por exemplo, ter que bater palma, usar uma claquete, tudo fica sincronizado da forma mais precisa possível entre todas as suas câmeras. Quando a gente entra aqui num transmissor já é diferente, a gente já consegue ver a lista aqui dos arquivos armazenados nele, como vocês podem ver estão aqui em 32-bit, então eu posso selecionar um arquivo desse, posso mudar a cor, o formato, a sample rate, bit death, loudness, eu defino aqui exatamente como eu quero exportar ele, ou então posso arrastar o Wave em 32-bit float diretamente do Finder para o Final Cut Pro, por exemplo, o importo direto dele. Você pode fazer isso aqui pelo Road Central, o interessante, você já pode exportar, por exemplo, em MP3 a 48 kHz, a 192 kbps, se você quiser, ele já converte o arquivo exatamente para o que você precisa, ou você usa o original aqui em 32-bit float. E temos também essa engrenagem aqui com outras configurações do transmissor em si, a gente pode ligar aqui, como eu falei, o Gain Assist, configuração também de botões e de LEDs, da parte de gravação, como é que está a parte de armazenamento local, vocês veem que esse daqui está quase limpo, 44 horas restantes aqui para armazenar áudios localmente aqui nos 32GB dele. Entre outras configurações mais específicas, dá até para rodar aqui também um diagnóstico específico para ver se todos os componentes do seu Wireless Pro estão funcionando como devem. Mas sério, a coisa mais linda aqui é que com apenas essa única conexão USB-C aqui, eu posso recarregar a case e os três componentes, bem como já transferi os áudios aqui, os arquivos de áudio dos dois transmissores, com apenas um cabo, isso daqui muda muito a produtividade diária. E mais, viu, como eu falei, ele utiliza a tecnologia aqui Series 4 de transmissão sem fio da Rode, que é totalmente compatível com a Rodecaster Pro, a Rodecaster Duo, vou deixar aqui um vídeo recente que eu fiz dela, que é essa mesa, esse estúdio de som completo da Rode, você pode emparelhar esses transmissores do Wireless Pro diretamente com a mesa de som sem fio e fazer as gravações também locais na própria mesa, até mesmo o Streamer X, que é o novo dispositivo para streamers, que a gente vai avaliar aqui no canal em breve, é compatível também com todos esses transmissores Series 4 da Rode. Enfim, mais um dispositivo, como eu falei lá no começo do vídeo, que vai facilitar muito a nossa vida aqui, aliás, utilizamos esse sistema em todos os nossos vídeos da cobertura de iPhones 15 e dos novos Apple Watches, então se você curtiu o áudio desses vídeos, eu com o Edu lá em Madrid, tudo isso foi capturado pelo sistema Wireless Pro aqui da Rode, usando o Lavalier 2, o sistema de lapela dele, como eu falei, que a gente usa normalmente, eu acho que vocês gostaram bastante da qualidade, assim como eu gostei muito de não ter mais o que me preocupar aqui com ganho, com nível, com conectividade e tudo mais, isso ajuda bastante de verdade. Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo, deixa aí o joinha se curtiu esse vídeo, qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou ter prazer de responder e tem links também para esses produtos na descrição aqui do YouTube. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho